Professor, feito um acordo ou uma sentença arbitral, ela deve ser executada em qual juízo? Pode nos explicar? Claro! Bem-vindo! Bem-vinda! Olá, meu nome é Glebe Pretz, sou doutor em Direito, sou juiz arbitral e falo o nome da JuizExpert. JuizExpert.com, melhor curso do Brasil. Por favor, acessem nossas plataformas. Não tenho dúvida de que você irá se encantar. Bom, professor, a sentença ou o acordo deve ser executado em qual forma? Bom, lembrando que o poder de império ainda o árbitro não tem. Defendemos a tese que sim, que as partes, pelo princípio da autonomia, poderiam conceder ao árbitro poderes de império. Como, por exemplo, a penhora de algum determinado bem, um bloqueio de uma conta, algo nesse sentido. Mas ainda isso é uma discussão. Mas uma vez que o árbitro ainda não tem o poder de império, onde que deve ser feita a execução deste acordo ou desta sentença? No tribunal correspondente que, se movesse a ação judicial, receberiam. Logo, estamos diante dessa situação, meus caros amigos e amigas. Em que, a bem da verdade, você deve procurar o fórum correspondente que a juizaria a ação. Como foi? Para a arbitragem, que é competência, competência, competência. Obviamente, teve a decisão. Mas ela tem que ser executada no juízo estatal. Quer saber mais? JusExpert.com Bem-vinda. Bem-vindo.